A sexta edição da Semana Catequética da Arquidiocese de Teresina teve como tema Iniciação à Vida Cristã, um itinerário de fé. Cerca de 200 voluntários catequistas se reuniram no auditório Paulo VI para se atualizar e vencer os desafios impostos pela modernidade e que afastam o público do processo de apresentação à fé católica cristã. Para que isso possa acontecer, é preciso rever conceitos e estratégias de comunicação. Nós catequistas estamos com um ranço de uma catequese muito sacramental, de uma catequese tradicional e o porquê desta Semana Catequética é exatamente capacitar os nossos catequistas para uma vivência evangelizadora no dia a dia da sua comunidade. Vinda da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, esta coordenadora de catequese, revela um único objetivo, evitar que a iniciação à fé cristã seja confundida com a prática de sala de aula. Até o ambiente, se possível, você tirar da sala ainda melhor. A dinâmica é completamente diferente da sala de aula, porque senão as crianças vão no primeiro dia, o segundo, depois não vão mais. Legenda Adriana Zanotto